Olá, eu sou a Letéia Tosto, gerente de serviços educacionais da Moderna, e esse é mais um episódio da série Obras Comentadas. E no episódio de hoje a gente vai contar um pouquinho como a Moderna se apresenta no PNLD 2023 para o componente de geografia. E para isso eu conto aqui com o auxílio das minhas colegas, a Ana Paula Nani, Aninha, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, obrigada. Que agradeço, Alê. A Aninha, ela é editora executiva da Moderna e está representando todo o time editorial. E também comigo a Ana Cristina. Ana, obrigada por você estar aqui. Oi, Alê. A Ana é nossa assessora pedagógica que faz atendimento nas escolas junto aos professores. Então, vamos falar um pouquinho desta obra aqui, que é o Buriti Mais Geografia. Vamos contar como ela vem se apresentando aí para esse PNLD 2023, né? Vamos lá, Alê. Acho que um ponto, o primeiro ponto que a gente pode levantar sobre o Buriti Mais Geografia é que os principais temas de geografia que a gente abarca aí na coleção tem a função de desenvolver, né? A capacidade de interpretar e agir no mundo e na realidade local, né? Então, acho que esse é o principal foco aí dos temas abordados que a gente abarca aqui no Buriti Mais Geografia. Além disso, os conteúdos, né? São distribuídos nos cinco volumes de forma progressiva, né? Como preconiza até as habilidades da BNCC, assim como eles procuram levar, né? Essa progressão de conteúdo, enfim, levar os estudantes a aprender, né? Obviamente, esses conteúdos a partir de uma contextualização bem marcada, né? Então, isso são alguns pontos, né? Iniciais que a gente pode levantar da obra. É, isso é muito importante. Acho que no decorrer da obra toda também, né, Ana? A gente vê essa preocupação do Buriti Mais em trabalhar a questão do cidadão, né? Exato. Dessa geografia voltada, olhando muito, né? Que é um dos destaques da coleção Buriti, né, Alê? Que é a educação em valores. Isso. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais, né? Dessa sessão, inclusive, né? Eu acho que ele faz um trabalho muito consistente, na verdade, quando a gente fala em educação em valores, porque não é só apresentar a geografia. É apresentar para o aluno de que maneira ele, como cidadão, ser humano, interfere no meio que ele vive. Então, por exemplo, no mundo que queremos, né? O que a gente pode construir, né? O que esse aluno pode construir de importante para ele melhorar o meio onde ele vive. E esse trabalho, né, com essa educação em valores, ele é muito forte. Eu acho que em toda a coleção do Buriti Mais. E a gente também vê presente aqui dentro do Buriti Mais geografia, né? Exato. Sim, porque eu acho que isso é importante, como a Ana falou, né? Essa educação em valores, ali, a geografia ajuda até na progressão, né? Que é primeiro em casa, depois na sala, depois na comunidade. Exato. Então, acho que isso é um ponto importante que a gente pode levantar aqui. Aí a formação cidadã, envolvendo meio ambiente, saúde, pluralidade cultural. E acho que essa questão de propiciar esses momentos de discussão, né? Porque quando a gente fala de educação em valores, a gente está trazendo muito isso. Exato. A gente está propiciando para que eles discutam sobre problemas, né? Da escola, do bairro, da cidade, da comunidade e do próprio mundo, né? Sim. Acho que isso também é importante. E a gente também consegue ver, obviamente já falou da BNCC, né? Quando a gente traz essa questão dos valores e tudo mais. Mas a gente também consegue evidenciar a presença da PNA dentro dessa obra. Exato. Sim, né, Ana? Acho que tem uma sessão, né? Específica, né? Isso, isso. Então, é o que você aprendeu para ler e escrever. Então, o que você aprendeu. Em todos os livros, né? O primeiro momento que o aluno tem com o livro é para começar. Então, ele faz uma pergunta, né? Ele convida o aluno a fazer uma atividade. Fala para o aluno, olha, você vai desenvolver uma atividade e você vai perceber que tem coisas que você já sabe. Então, não é que esse aluno não sabe nada. Então, o próprio aluno é convidado, eu acho que é enxergar as coisas que ele já sabe. E tem também, eu acho que para ler e escrever melhor, né? Porque leva esse aluno a entender que não só o que eu sei, mas então a construir, na verdade, textos que sejam, né? Fazer leituras orais, fazer o desenvolvimento textual, essa compreensão leitora que não é só ler, é compreender também o que está lendo. E isso é progressivo também, né? E que são componentes que... A literacia está bem presente aí, né, Ale? Está, está muito presente. É um dos componentes da própria PNA, né? PNA, isso mesmo. Eu acho que vale falar um pouquinho também de como o manual está estruturado, né? O manual do Buriti mais geografia. Acho que a gente falou da PNA, né? Principalmente nessa sessão. Mas a gente tem, né? O destaque dos componentes, né? Onde esses componentes são bem marcados na coleção. E aí, no manual do professor, a gente traz isso. Assim como a gente traz também as habilidades de geografia que são trabalhadas, né? E as competências, né? Gerais e específicas. Além disso, a gente tem orientações para o professor, né, Ana? Para cada atividade. Tem algumas ampliações, né? Ele traz uma grade de correção, né? Com as habilidades que estão sendo avaliadas também. Porque acho que isso é bem bacana. Acho que isso auxilia muito o professor. Principalmente com essa nova proposta da gente ver a presença da avaliação dentro da obra. Isso, e as avaliações são bem marcadas, né? Elas são bem marcadas. Quando a gente fala da avaliação formativa, então a diagnóstica, a processual e a somativa de resultado. Isso, isso mesmo, Alê. Muito bom. Então, agora é a vez da gente falar do Pitanguá mais geografia. Então, vamos contar um pouquinho de como essa obra vem se apresentando para o PNLD 2023, né, Ana? Isso, vamos lá, Alê. Eu acho que uma característica, né, do Pitanguá mais, né, da coleção Pitanguá mais, é que é uma obra objetiva, né, com uma linguagem acessível. Tanto para o aluno quanto para o professor, né? Isso, tanto o aluno quanto para o professor. Eu acho que as páginas são bem equilibradas, entre texto e imagem, né? O projeto gráfico, ele é atrativo para o aluno, né? Para ter essa identificação do aluno, né? Isso, isso. Isso, ou até para ajudar, né, na dinâmica em sala de aula, acho que isso é bem importante, o projeto gráfico. Além disso, os textos, né, eles são forma direta, né, a linguagem é clara, o que também facilita, auxilia, né, a condução do trabalho por parte do professor, né? As temáticas escolhidas, né, traz uma proposta educacional reflexiva, né, que faz com que o aluno tenha uma compreensão complexa, né, da complexidade, desculpa, da relação da sociedade com a natureza, né? Que é o objetivo, né, principal da obra. Da obra. E como, em que ponto a gente consegue identificar isso que a Aninha acabou de dizer para a gente, Ana? Falando um pouco mais sobre a estrutura, né, da obra, ele já começa a abertura com Conectando Ideias, que é justamente para fazer esse levantamento prévio, né, o que esse aluno sabe, para onde é que a gente precisa caminhar, mas são perguntas muito diretas, né, como a própria Aninha falou, ele é um livro que traz propostas de atividades muito claras, muito diretas, e os próprios textos utilizados, seja na abertura das unidades, né, seja, né, na sistematização mesmo do conhecimento, são muito objetivos, então é um trabalho, é um material que dá ao professor conforto, né, para trabalhar, é um material confortável, né, que ele tem essa dinâmica bem confortável para o professor. E ele acaba olhando também para a formação integral do aluno, né? Sim, tem até uma sessão, né, Ana, acho que é Cidadão do Mundo. Cidadão do Mundo, que conecta, né, vamos dizer assim, esse aluno com outras realidades. Então, ele traz a geografia, traz aspectos da geografia, mas traz esses aspectos da geografia em outros contextos. Então, esse aluno de onde ele está, ele consegue entender que existem outras realidades, né, e quais os contextos dessa realidade, numa visão geográfica, né, dessa mudança, sei lá, climática, por exemplo, ele traz outros contextos até de sociedade mesmo para esse aluno. É, isso é importante, né, a BNCC traz isso muito forte, né, esse desenvolvimento desse aluno de maneira integral. E quando a gente fala de BNCC, a gente vê ela bem demarcada na obra e também a gente consegue identificar alguns componentes da PNA. Sim, Alê, porque a gente precisa, né, trazer esses componentes, como a fluência oral, a questão do vocabulário, e isso também é presente na obra Pitanguá Mais Geografia. E a gente consegue identificar, especialmente, deixar muito claro isso para o professor, né, no manual do professor. Então, a gente tem o BOX, por exemplo, o destaque da PNA, que é onde a gente traz os componentes da PNA. A gente tem o destaque da BNCC, que é onde a gente traz as habilidades de geografia, né, que são trabalhadas ali, além das competências, né. Então, isso está bem marcado no manual do professor, além das orientações para as atividades, né, que também são claras, né, auxiliam objetivas e auxiliam mesmo o planejamento, né, a proposta para o professor. Exato, ele traz uma sugestão, né, de um relatório de mapeamento e defasagem da turma, né, isso também é uma característica da obra. Então, não é só de habilidade, né, o objetivo daquele conteúdo, daquele conceito que a gente estudou, ele foi atingido, se não foi, que estratégia eu preciso, enquanto professor, lançar a mão para que esse aluno atinja. E para o aluno, eu acho que também, a gente tem aí umas questões da PNA que estão muito presentes, é, numa sessão que chama Para Saber Fazer. Então, ele apresenta para um aluno uma atividade prática, então, por exemplo, tem uma atividade lá que ele vai falar do censo, então, ele convida, né, é um trabalho, é quase que um projeto que o professor pode fazer na escola. Convida os alunos a fazerem um censo da escola, então, dos alunos da turma onde ele está, ou de outras turmas. Isso é bem legal, porque coloca o aluno, na verdade, em contato com a prática e não só com os conceitos da geografia. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o Presente Mais Geografia. Vamos contar como ele se apresenta, essa obra se apresenta no PNLD 2023, né? Vamos lá, Alê, eu acho que o ponto forte que a gente pode levantar do Presente Mais Geografia é o protagonismo e a formação integral dos estudantes, né? É, para a gente promover o desenvolvimento não só apenas do sujeito individual, mas também dos sujeitos coletivos. É, uma característica forte do presente, né? É, a questão do protagonismo do aluno, né? Então, sempre influenciando por meio de atividades, da forma como o conteúdo se apresenta, né? Isso, e assim, a obra é inspirada na BNCC, né? Então, assim, o modelo de ensino é o saber, mas também é o saber e o saber fazer, né? Então, acho que esse é o modelo do Presente Mais. Até porque quando ele, não adianta saber, né? Ele precisa saber fazer, porque assim a aprendizagem acontece de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais significativa. Isso, valorizando também o procedimento da investigação científica para a geografia, né? É, e acho que uma característica importante também do presente é sempre isso, né? A abertura de unidade, ele sempre traz uma situação-problema, né? Isso, uma questão problematizadora, é isso mesmo, Alê. Porque daí, por meio dessa questão problematizadora, a gente acaba acontecendo o levantamento de hipóteses do aluno, né? Isso, isso mesmo. Onde ele cria novas estratégias para resolver problemas. E tem sempre a retomada, né? E a retomada. Uma retomada com um avanço do conteúdo. Exato. Que aí é o... Aquele trabalho que ele faz em espiral. E espiral, que também é presente na obra. Na coleção. Né? Isso mesmo. Na coleção, presente mais. E também a gente vê essa característica muito posta aqui no Presente Mais Geografia, né, Ani? Exato. E tem uma preocupação também com a alfabetização cartográfica. Isso, é um ponto muito forte. Com a alfabetização geográfica. Ele traz isso muito, ele faz um estudo da cartografia muito alinhado. Então, ele, por exemplo, tem o Cartografando, que ele vai apresentar um componente da cartografia, aí ele, ou é uma imagem, ou é uma fotografia, que é outra coisa que ele faz muito bem, trabalhar com, não só com desenho, mas com imagens reais. Então, ele traz essa imagem real e, logo em seguida, ele traz uma atividade relacionada, né, àquele plano cartográfico que ele está apresentando para o aluno. Então, ele tem esse trabalho. É a alfabetização geográfica, né, junto com a alfabetização cartográfica, Leia. Acho que esse é um ponto bem forte do Presente Mais Geografia. Do Presente Geografia. E também, acho que a gente pode até falar um pouquinho mais dessa questão problematizadora, que a gente encontra muito na sessão Desafio à Vista. Isso mesmo. Exato. É a sessão que abre, né, Ana? Exato. Na verdade, ele vai abrir, ele abre a sessão sempre com essa pergunta, né, que é problematizadora, e aí ele vem, é o que eu já sei, depois ele vai retomar, né, porque a gente tem lá, retomando o conhecimento, retomando os conhecimentos, o que eu já vi, o que eu sei, como a gente retoma. Por isso ele faz esse trabalho o tempo todo em espiral. E sempre incluindo nesse estudo o estudo da cartografia, porque ele leva muito a sério, ele tem um trabalho muito minucioso, né, mas quando a gente fala de minucioso, eu acho que é bom deixar claro que não é um trabalho difícil, pelo contrário, é um trabalho divertido para esse aluno. É para ele entender, né, como é que a gente desenha, como as ruas do bairro são representadas, se eu quero, por exemplo, da minha casa na padaria, qual é o melhor trajeto que esse aluno vai... Exatamente, então é tudo muito gostoso para esse aluno, e ele vai se identificando em atividades que ele faz no dia a dia dele, que é ir para a escola, né, qual é o caminho que o ônibus da escola toma, ou se eu vou a pé, qual é o caminho que eu faço, enfim, traz a cartografia para dentro dessa realidade. E acho que... Oi, desculpa. Não, imagina, a Ana está falando muito da cartografia, né, da fabrização cartográfica, e eu acho que um ponto importante da obra é as distintas linguagens, né, textuais, verbais e iconográficas, então, diferentes fotos, desenhos, maquetes, plantas cartográficas, mapas, imagem de satélite, gráfico, né, e outros recursos, então é uma obra muito rica, né, E o manual do professor traz todo o suporte para a utilização dessas diversas linguagens, né, porque o manual do professor é muito robusto, né, Ana? Verdade, ele traz informações, não só informações, ele traz, eu acho que um aprendizado, na verdade, para o professor em relação ao trabalho que ele está fazendo em sala de aula, né, então aprende tanto o professor quanto o aluno, o professor com esse manual, que tem informações claras... Não só a orientação, mas de formação para o professor, né? De formação para o professor. É, e lá a gente, também no manual, né, ele serve como um suporte, é um suporte muito grande para o professor, com essa perspectiva de formação e também de definição, né, então lá a gente falou muito da BNCC, né, o presente, ele acaba, mais, ele acaba sendo criado pela BNCC, mas a gente identifica os pontos da PNA também, né? Sim, tem lá. Então, no manual do professor, a gente consegue ver muito claro a presença de alguns componentes, como a questão da literacia, de alguns trabalhos que é feito e ele acaba sendo identificado dentro do material, né? Isso, é muito... Sim, sim. O registro, né, a identificação é bem feita, né, então o manual do professor, o professor se sente seguro, né, o utilizando. E outra questão que eu queria também, só para a gente, acho que finalizar a questão do presente mais geografia, é como ele está estruturado por meio dessas sessões que a gente falou, do desafio à vista, retomando conhecimentos, tudo isso, da preparação para o aluno, da avaliação, né, da questão da avaliação, da avaliação formativa, que vem trazendo o PNLD 2023, trouxe isso muito forte e é essencial, principalmente nesse momento das recomposições das aprendizagens. Então, o presente olha muito para essas avaliações e a forma como ele entrega essa perspectiva para o professor e para o aluno, ela é muito interessante, né? E que calha também no eixo principal do presente, que é o protagonismo, né, Alê? Sem dúvida. Então, junto com essa avaliação, a gente também desenvolve isso, né? E ele traz lá um ponto para esse professor que é superando as defasagens, então acho muito legal, né, porque ele traz essa... E ele traz também esses conceitos dessas avaliações, que é a processual, enfim, e como é que o professor trabalha as defasagens que ele identifica, né, ao longo do processo de aprendizagem do aluno. Como abordar, né, porque ele tem que trabalhar as defasagens e continuar com o que está proposto ali em planejamento. Exato. Isso mesmo. Alê, então, acho que a gente falou das avaliações, que é um ponto importante, né, para esse PNLD 23, mas eu acho que tem dois pontos que é interessante a gente salientar, né, ressaltar aqui do presente mais geografia, né? Eu acho que são as temáticas escolhidas, né, que muitas delas são relacionadas às ODSs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, e como a obra valoriza, né, os procedimentos de investigação científica, né, até para o protagonismo juvenil, né, do estudante, para a autonomia dele, eu acho que tem algumas atividades, né, que são para a construção do conhecimento, que a gente tem pesquisa em diversas fontes, né, de consulta, a gente tem entrevistas e trabalho de campo. Então, isso ajuda também nos procedimentos de investigação científica, né? Não, Aninha, é super importante você trazer isso, né, são características muito latentes dentro do presente mais. Isso mesmo. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui comigo, sempre muito bom poder partilhar com vocês esses momentos. Obrigada. Obrigada, Alê. E também eu gostaria de reforçar a importância de uma escolha acertada. Por isso, faça o download das nossas obras aprovadas no site pnld.moderna.com.br E também, a qualquer momento, vocês podem entrar em contato com a gente via WhatsApp, que é no 11-2920-5162. Todos os episódios, eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube. PNLD 2023 com a Moderna. Compromisso com quem faz a escola.